Boa tarde pra você, Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida. A gente começa agora o Rosário da Vida, pra gente rezar junto o terço com você e com a sua família. Então chama o pessoal lá, o pessoal tá lá fora, chama lá na cozinha, chama todo mundo lá, que a gente vai rezar agora o terço com você, tá bom? Vamos rezar em família, que o terço é que nos reúne e nos une como família. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Cristo Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos contemplar hoje, gente, os mistérios dolorosos. E o primeiro mistério doloroso que a gente contempla é a agonia de Jesus ali naquele momento de sofrimento, prestes a ser traído, ali no Horto das Oliveiras. E eu vou rezar com a Deoneia Antônio Esteves. A Deoneia é de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Deoneia, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Deoneia, para a gente rezar. Sua benção. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu lar, viu? Me conta, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar, Deoneia? Vou rezar para a minha saúde. Isso. Para toda a minha família. Isso. E para todos vocês aí. Muito obrigado. E para todas as pessoas, né? Muito obrigado. Nesse mundo. Muito obrigado mesmo. E pela minha comunidade. Com certeza, viu? Paraíba do Sul. Vamos rezar, então. Vamos rezar, então, assim, Deoneia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Deus abençoe você mesmo, viu bem? Olha aqui, no segundo mistério, gente, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. Eu vou rezar esse segundo mistério com Balbino Gomes dos Santos. Balbino é da cidade de Valente, na Bahia. Ô, Balbino, boa tarde. Boa tarde, Padre Lúcio. Padre Lúcio não, Padre Juarez, Balbino. Ô, Padre Júlio, me perdoe. Perdoe. Seja bem-vindo para a gente rezar, viu? Seja bem-vindo. E que Deus me oferece ao grupo do texto dos homens aqui, de Valente. Isso. Deus reza para a minha família. Isso. E o povo para poder ser aqui também. Isso. Reza para o meu vizinho. E que Jesus me dê uma graça, que eu tirei minha carta em deditação. Com certeza, Balbino. Vai conceder a graça que você tanto necessita e precisa, viu? Amém. E vocês estão bem aí? Amém. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoai nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a quem tem pedido. Não deixeis cair em tentação e vale do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na hora. Nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e esperamos. Amém. Muito obrigado, Balbino. Deus abençoe você, que o Senhor ajude você a todos os seus objetivos aí, tá bom? Olha, no terceiro mistério nós vamos contemplar a coroação de espinhos em nosso Senhor. Eu vou rezar com o Luiz Carlos. O Luiz Carlos é de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ô, Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde. Luiz Carlos, seja bem-vindo, Deus abençoe você. Eu só vou pedir uma coisa. Abaixa a televisão bem baixinho e me escuta só pelo telefone, tá bom, Luiz Carlos? Eu abençoe você, me escuta só pelo telefone, tá bom? Tá bom? Então me conta aqui, ó, pra quem que nós vamos rezar? Luiz Carlos? Tá alto aí, meu telefone. Tem que abaixar a televisão toda. Tem que me escutar só pelo telefone, tá bom? Luiz Carlos? Vou começar. Aí eles vão explicar pra ele lá como tem que ser, porque tem que abaixar, gente. Tem que abaixar toda a televisão, só o telefone. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Luiz Carlos? Tá falando? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Aí tá bom. Luiz Carlos, você quer lembrar agora das intenções pra quem nós vamos rezar, Luiz Carlos? É pra minha saúde, saúde da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, dos meus irmãos. Amém. E pra vocês aí também. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então vamos rezar, senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como eu vesti, eu te adoro para sempre, amém. Luiz Carlos, muito obrigado, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, tá bom? Olha aqui gente, no quarto mistério nós vamos contemplar a subida do Calvário. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Hilda Lemos de Souza, França, da cidade de Poções, na Bahia, olha que beleza. Oi Hilda, boa tarde. Boa tarde, padre, é sua bênção. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu Hilda? Amém. Hilda, que é a segunda vez que eu rezo com o Senhor. Que coisa boa Hilda, pra quem que nós vamos rezar esse texto Hilda? Eu quero oferecer pela união da minha família, por minhas vizinhas Rainunda e Anitta, pela legião de Maria de Franco da Rocha, meus sobrinhos, meus irmãos, e pelo Senhor, e pela minha filha em Tirituba, Andréia. Muito obrigado, então nós vamos rezar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Hilda. Um beijo para você e Deus abençoe todo mundo aí, viu? Abraço para Poções na Bahia. No quinto mistério nós vamos contemplar a crucificação de Jesus. E eu vou rezar esse quinto mistério com Rogério Barro Silva. Rogério é de Recife, de Recife, Pernambuco. Rogério, boa tarde. Alô, Rogério? Boa tarde, Pai Juarez. Seja bem-vindo, Rogério. Deus abençoe muito você. Muito obrigado de rezar conosco aqui, viu, Rogério? O que eu queria pedir é pela saúde da minha tia, Ravilande. Isso. Do meu tio Edson. Isso. Do meu tio Eduardo Campos da Fonte. E também pelo nosso querido Papa Francisco. Ótimo. Pelo Papa Emérito Bento XVI. Muito bem lembrado. E que eu vou rezar ainda a reina. Muito obrigado, muito obrigado. E vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim que nós perdoamos, até nos ter ofendido. E não nos deixeis com a hereditação. Mãe de fé, meu irmão, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santo Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sobre amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, Rogério, você e sua família. Muito obrigado. Nós vamos rezar agora, Salve Rainha. Eu quero lembrar, quero rezar pela saúde da Maria Azevedo, pela Wanderleia Souza também. Quero rezar pelo Demetrio Alberto Castellano Cruz, da cidade do México, lá no México. Então rezo por ele. E lembro dos aniversários hoje. Hoje é aniversário de ordenação, 60 anos de ordenação sacerdotal de Dom Angélico Sândalo Bernardino. 60 anos de padre, grande bispo. Esse é gente boa mesmo. Olha, bispo emérito de Blumenau, ainda tá aqui, ó, faz programa aqui com a gente aqui, né? Olha aqui, ó. É amanhã aniversário, gente, da Juliana Scanferlo. A Juliana, filha da Denise, a Juliana. Deus abençoe a Juliana, faz aniversário amanhã. E amanhã é aniversário também da minha sobrinha Marina Castro. Marina faz aniversário amanhã. Nem vou dizer a idade dela, porque senão me revela a minha idade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, a doçura e a esperança, a nossa salve. A voz, Bradamos, degredados filhos de Eva. A voz, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, eu nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gente, seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu já sei, ó Mãe querida, nas lições da vida eu aprendi.